E aí galera, beleza? Aqui tá falando a Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, até assim, com o line com o Mado, o mapa de hoje se chama BMX Cross, pessoal, e antes de começar a gente manda um salve pro Metreus, pro Akoji, pro Genocide e para o FTW Dill, pessoal, aí dois membros da Patifaria e mais uma galera, eu já falei, acho que no outro vídeo, que é apresentar a sofrência de ataques de DDoS, entre o servidor, aparentou isso tá normal, então eu vou tentar gravar mais um vídeo, esse aqui já melhorou um pouquinho a conexão do pessoal, Então, eu não sei se hoje eu vou gravar mais no Play 4 ou no Xbox One, mas enfim, fiquem de olho aí, vou tentar trazer como sempre os melhores mapas para vocês, e o mapa de hoje é um desafio de BMX, né, porque sempre que eu tô indo mal, eu pego um desafio de BMX, que é uma coisa que pelo menos antigamente eu manjava, se em de olho eu não sei mais, mas enfim, vamos ver o que vai acontecer, começamos no alto do Monte Chilliad aqui, momentos de tensão, nossa, olha que vista, né, moleque, eita, jogo bonito da porra, moleque Bom, beleza, vamos lá, simbora, pedalar loucamente até ali o próximo negocinho, ai, 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 boa, bom, por enquanto já comecei indo, ai, ai, bem, nossa, é muito difícil, né, velho, descer pelo Chilliad de bike, mas vamos lá, o pessoal tá indo bemzão, nossa, a galera tá tentando fazer bugzinho de pulo no Chilliad, você tá maluco, velho, ai, 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 eita, porra, perdi o controle, acho que vai dar merda, hein, acho que vai dar merda, acho que vai dar merda, acho que eu não vou conseguir voltar Ah, atei, pô, não consegui, caralho, precisava ter forçado um pouquinho mais a barra ali, merda, só eu e o Joronside Beast ficamos pra trás aqui, que merda, tava mó bem, mano, mas vamos lá que talvez ainda dê, beleza, aqui tem que descer, eita, porra, vamos lá, caralho, que irado, mano, oh, muito da hora o mapa, hein, velho, nossa, eu acho irado, BMX, ainda mais off-road, assim, caraca, é tudo que eu mais gostaria de ver, né, Mas, porra, tô indo mal, velho, tô em quarto de cinco, mano, pelo menos um segundinho no lugar ali, precisava pegar, né, pior que eu acho que agora pro final aqui vai ser só desse dona, né, e aí é foda, tipo, tem que dar muita sorte pra alguém cair nisso aqui, mano, tentar fazer o caminho que o cara fez aqui, ó, marotíssimo, boa, agora deixa eu fazer as curvas normal Caralho, mano, cara, disparou ele na minha frente, hein, velho, ai, 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 muito alto, não deu ainda, beleza Nossa senhora, me soquei na parede ali, velho Caraca, mano, oh, que muito louco isso, sério O caminho me jogou direitinho, velho, no percurso, que muito louco Ó, até empinei ali, ó, tô tirando onda, rapaz, se liga, ó, eita, beleza, hein, moleque Ah, mano, se tu fosse aquele vacilo, eu não começo a ganhar Bom, pessoal, lembrando, né, se você gostar do mapa, o link tá aí na descrição Ah, mentira, mentira, o link tá aí na descrição, pra que você possa jogar nele também Se você gostar do vídeo, não esqueça de avaliar, deixando o seu joinha, o seu favorito Que isso me ajuda muito, senhores, é o jeito de incentivar o meu trabalho a continuar E eu agradeço muito a vocês que dão sempre este apoio E agora ferrou, velho, peraí, agora eu preciso pedalar Ah, tava tão legal, só descer, eu tava só descendo, só curtindo a paisagem, só Peraí, vamos um pouquinho aqui por fora Precisa achar uma entradinha, beleza, agora vamos correr Caraca, os caras lá na frente tão se matando Olha que irado, velho, agora piscinho off-road de BMX Ai, talvez aqui seja uma boa hora pra eu usar o glitchzinho, né, o Uma aceleradinha de leves, assim, não vai fazer mal pra ninguém Beleza, mais um aqui Ih, tem que passar pelo portãozinho, ó, que da hora Ah, não Porra, velho Eita, porra, fui pra aqui, nossa, eu sou muito ruim, mano Meu Deus do céu, velho Eu pensei que ia ser aqueles mapas de skill, tá ligado, não é um mapa de... Eita, mas eu consegui acompanhar os caras aqui Então acho que aqui agora o bagulho ia ficar... Ih, ficou tenso ali, ó A galera não tá dando conta de fazer o negócio não, mano Peraí, vamos com... Ah, ô, que filha de uma pironga, né, velho Que raiva, velho Tava indo mó bem ali, o cara veio dar uma bicicletada na minha cabeça Se fudeu, eu joguei o outro pra fora também Vamos lá Com calma, desci e se embora Tô em segundo, hein Beleza, caprichei no primeiro salto Vamos pro segundo Boa, garoto Ah, boa Já peguei o primeiro checkpoint aqui, difícil Ninguém chegou aqui, pelo jeito ainda Porque os caras tão tudo presos lá atrás naquele... Ai, mas agora ficou foda, hein Ah, não, mas consegui, ó Eita, que irado, mano A gente anda com a bike pela base da rampa Olha que louco isso aqui, velho Vai, vai, vai Velho, tô pedalando bem forte agora, pessoal Vamos lá Ih, caralho, peraí Peraí, peraí, que ficou difícil isso aqui, mano Eu vou ter que jogar pra cá Eu vou ter que dar aquela inclinadinha leve na bike, assim, ó Acho que agora foi, boa Boa, garoto Ai, caraca, peraí Calma agora aqui pra não cair Ai, cacetoba Mas tudo bem, já peguei a manha, ó Aqui tem que ir inclinandinho a bike, assim, ó Quer ele pegar mais velocidade na rampa Beleza, a gente termina o salto Cai aqui de boa Vamos ver na moralzinha aqui Tem que dar um salto meio cabuloso E agora aqui é a parte 13, hein Caraca, mano Acho que ainda tem chance de chegar em primeiro, hein, velho Porque chegando nesses testes de skill aqui Até que eu não mando mal nessas coisas não, né, mano Vamos lá, hein Aqui tem que mais uma vez inclinar a bike Ih, não consegui Ah, mas vai dar mesmo assim, ó Nossa, olha que louco, velho Caraca, que mapa irado, velho Nossa, muito da hora Beleza Ai, carai, não desiste, bate-feu Cadê o checkpoint? Ah, não Vai Ai, não tá dando nem pra inclinar, velho Peraí, 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 peraí Peraí que tá osso Vai, 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 vai Vamos, garoto Ah, não 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 podia ter acontecido isso, rapaz Ai, cacete Vamos lá de novo Vai, tem que chegar aqui no negocinho E já vamos lá Ah, porra, bati a cabeça, sério mesmo? Caraca, velho Ah, o genocide beast terminou em primeiro ali, ó Me ferrei Bom, acho que o segundo é meio que garantido A galera não tá conseguindo passar do resto do mapa, não, né Aê Da hora Eu passei tranquilamente na outra e agora não quer passar, não, velho Desencanou de conseguir passar Ah, mano, cacete Eu tô batendo a cabeça no infinito, brother Que merda Pedala, filho Pedala, caraca Vamos lá, vamos lá Ali tá fácil, mano Ali não era pra ser tão difícil assim, não Ih, ferrou, velho Não quer passar aqui, não, ó Passou Nossa Caraca, velho Que treta Agora vai, hein Boa, velho Eu consegui aí, ó Não era difícil Falei pra vocês Era só pegar um pouquinho mais de velocidade E agora tem que finalizar, né Vamos ver como é que vai ser aqui Eita, beleza, garoto Ah, garoto Agora eu passo por cima do pico ali, velho Só mandar aqui, ó Ai, ai, ai Ah Eu ia zoar Até ia dar um mortal ali Mas não deu Pera aí, vamos de novo então Porque o segundo lugar tá praticamente garantido aqui, né, jovens Eu não tô Tá nem um pouco difícil Vamos lá Aqui com capricho Não precisa inclinar nem nada E aqui agora Ah, precisa inclinar Precisa inclinar assim Precisa dar uma Uma forçadinha ali na Na física, né Beleza Então fizemos o primeiro O primeiro salto Desci com tudo Inclinei Joguei Vai, garoto Tem que ser o senhor Salta agora E vamos lá Pra finalizar Mais um mapa Mitamos, hein Mitamos mais uma vez Em segundo lugar O mapa é muito bom Link na descrição Se você gostou Não esqueça de avaliar O pagamento dele é de 6.400 O cara que ganhou E 4.400 Pra mim Que eu fiquei em segundo Pessoal, muito obrigado Por terem assistido até aqui Um abraço Do Patife Até a próxima E valeu